Uma área com nascentes na zona sul de Teresina tem potencial para ser transformada em parque ambiental. A ideia dos moradores assegura a preservação do meio ambiente em plena zona urbana da capital. A riqueza cristalina que pulsa da terra parecia preservada, coberta por uma grande área verde, até a região começar a ser povoada. Ao longo de pelo menos três décadas, as nascentes foram sufocadas por lixo e por tudo que desce de uma galeria. A barreira que divide os dois fluxos foi improvisada pelos moradores do bairro Santa Fé, a primeira tentativa de reverter o cenário de degradação. As comunidades de Santo Antônio, Betinho, Alto Bonito, todas deságuam aqui, porque é o fluxo natural das águas. E a gente queria que tirasse esse esgoto, essa monstruosidade daqui, para salvar. Aqui, se você for ver, é um manancial, são vários pontos de água, de nascentes de água que tem nessa localidade. A grande descoberta foi há cerca de três meses, quando a comunidade solicitou ao SDU Sul a limpeza do espaço transformado em lixão e percebeu que água limpa brotava do chão em meio ao esgoto. Desde então, outras oito nascentes foram catalogadas em um espaço de 500 metros. Mas alguns passos e os moradores perceberam que outro olho d'água pedia socorro. A quantidade pode ser ainda maior do que as nove nascentes já descobertas. O que faz as vozes de apelo se multiplicarem na comunidade. Nós todos aqui do Conjunto Santa Fé e do Grande Santa Fé, estamos aqui com esse sonho importante, haja vista que aqui é uma área grande, de uma importância ambiental também grande, que poderá futuramente, dependendo dos órgãos públicos, da sociedade civil, da nossa organização, se transformar numa área de preservação ambiental. As nascentes formam cursos d'água, abastecem córregos, riachos, até desembocarem nos rios. A falta de preservação faz diminuir a vazão, uma ameaça à qualidade e ao abastecimento da água, vital à nossa sobrevivência. Lembra o geógrafo Érico Gomes. O professor do IFIP faz um mapeamento das fontes de água no perímetro urbano da capital. E as nascentes do Santa Fé são o mais recente objeto de estudo. A nascente é água e a água é vida. Numa cidade como Terezinha, que está crescendo desordenadamente, há uma impermeabilização excessiva do solo, do solo urbano. Então, a gente encontra esses encraves, essas regiões localizadas dentro da malha urbana de Terezinha, ainda com a área verde, claro que degradada, mas um projeto com parcerias dos diversos entes, certamente vai transformar não só aquela comunidade ali, mas toda a cidade. Solicitada, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente se fez presente. Cláudio Roberto veio conhecer o lugar que ganhou uma legião de defensores para ser transformado no primeiro parque ambiental da Zona Sul de Terezinha. A secretaria foi chamada para estar também compartilhando dessa importância da nascente. E um dos sentimentos da comunidade é a questão dos parques ambientais. É uma área verde de responsabilidade da prefeitura e que a gente está tomando conhecimento também agora. Até lá, a água continua a procurar seu curso em direção ao rio Parnaíba, com obstáculos pelo caminho. Bom seria se dependesse só do seu José. Pelo menos uma das nascentes que agora chegam ao conhecimento público foi protegida pelo aposentado. Morando ao lado, a experiência o ensinou que o cuidado com esse fio d'água poderia lidar muito mais do que tanta gente é capaz de entender. A água era aqui, eu ia cavar dois buracos aqui nesse fio d'água que eu fazia. Nesse tempo era mais novo, né? Tinha força, cavar, pegar, eu fiz dois buracos. Um em cima e outro embaixo, para encher de água. A gente cuidava para lavar as coisas, roupas. E aqui embaixo e em cima era para a gente beber, botar nos potes, essas coisas tudo. Limpinha, limpinha. Tchau, tchau. Então, vamos lá.